Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Nasco em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Todos os sábados, após o primeiro culto, acontece a classe bíblica Novo Caminho, na sala de reuniões anexa o hall da igreja. Os estudos são planejados para recém-batizados e pessoas que estão começando o estudo da Bíblia. Se você faz parte de algum desses dois grupos, não deixe de participar. É um estudo que com certeza vai agregar muito para a sua caminhada espiritual. Você sabe a relação entre vegetarianismo e câncer? Quais são as vantagens e desvantagens de se adaptar a uma nova dieta? O Dr. Rogério Gusmão tem as respostas que você precisa para entender melhor tudo isso. Não perca este programa super especial que acontecerá neste sábado às 16 horas na nossa igreja. A sua presença é importantíssima. Outubro já está quase chegando e com um novo mês vem também a nossa celebração tradicional, o Piquenique em Família, dessa vez homenageando os nossos pequeninos. É isso mesmo. No próximo sábado teremos Piquenique em Família, edição especial das crianças. Ou seja, muitas brincadeiras e comidinhas deliciosas. Eu espero você. Você já usa o aplicativo 7me? Lá você pode devolver os seus dízimos e dar as suas ofertas de forma super tranquila e fácil. É só abrir a loja de aplicativos, baixar 7me, se cadastrar e prontinho. Através do próprio aplicativo você consegue conferir os recibos e acompanhar a situação financeira da sua igreja. Desde que eu sou pequenininha eu vejo meu pai saindo de casa nos fins de semana para visitar os irmãos da nossa igreja. E sabe, ele sempre volta muito feliz. A nossa igreja é uma família. E passar tempo em família é muito bom. A gente recarrega as energias, estreita os laços e experimenta um pouquinho do que nos espera lá no céu. Você aceita uma visita? Se sim, fala pra gente através do link igrejonasp.org barra visitação. Te espero, hein? Fique atento que no próximo mês teremos uma semana de oração muito especial com o pastor Lucas Alves, ministerial da Divisão Sul-Americana. Com o tema Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Será um momento de reflexão e enriquecimento espiritual. Já vai se preparando porque ela acontecerá dos dias 7 a 15 de outubro. Se organize e não perca. Você já ouviu uns boatos por aí sobre um tal de coral sênior, né? Então, eu tenho uma pequena grande surpresa pra você. O coral sênior agora é coral nossa voz. Bem melhor, né? E espera aí que não acabou. Nós temos um regente. Isso mesmo. Nosso coral está em boas mãos com o músico Douglas Carvalho. Então você, sênior, adulto, jovem, adulto, ou quer saber? Sem restrições. Se você já cantou em um coral ou sempre quis, mas não teve oportunidade, essa é a sua hora. As inscrições estão abertas nesse link que aparece na sua tela. Bora lá! Essas foram as notícias deste fim de semana. Mas, ó, eu não poderia terminar esse em destaque sem dizer... Que celebração linda foi o nosso batismo da primavera. Parabéns a todos os envolvidos nesse programa tão especial. E um abraço gigantesco pra todos os nossos 34 batizandos. Aproveita pra dar uma olhadinha nas fotos da cerimônia. Estão todas já postadinhas lá no nosso site. Agora sim. Até o próximo Igreja Nascimento em Destaque. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti